Direcionar nossas ações para alcançar os nossos objetivos e lutar com coragem, não com ódio. A inveja é um sentimento de aversão ao que o outro tem e a própria pessoa não tem. Curioso é que a origem latina da palavra inveja, invidere, que significa não ver, com o tempo essa definição foi perdendo o sentido e começado a ser usado ao lado da palavra cobiça, a qual culminou, então, no sentido que conhecemos hoje. Os indivíduos disputam poder, riqueza, status, aqueles que possuem tais atributos sofrem do sentimento da inveja alheia dos que não conseguiram e que almejariam ter mais atributos. A inveja é originária destes tempos, desde os tempos antigos, escritos em texto, que foi acentuado no capitalismo e no darwinismo social, na auto-preservação e auto-afirmação. A inveja seria, popularmente falando, a arma dos incompetentes. Numa outra perspectiva, a inveja também pode ser definida como uma vontade frustrada de possuir os atributos ou qualidade de outro ser, pois aquele que deseja tais virtudes é incapaz de alcançá-la, seja pela incompetência e limitação física, seja pela intelectual. Agora vamos analisar a origem da palavra e atribuí-la a um novo olhar para a mesma, normalmente, quando nos sentimos afetados pela inveja alheia. Nos sentimos vítimas convictas de que alguém quer nos prejudicar com seu olho gordo, miserável. Deixamos de perceber que a pessoa a qual nos inveja apenas está seguindo o nosso exemplo. Sendo assim, esta poderia ser uma forma de motivação para seguirmos com nossos propósitos. Senhor presidente, esse parlamentar que neste momento fala, é sabido por quase todos aqui, em Léus, milito na vida política desde o ano de 1996, na condição de assessor parlamentar. Saí candidato a primeira vez no ano de 2000, obtive 379 votos. Segunda vez, obtive 1.486 votos no ano de 2004. Fiquei suplente de vereador, da vereadora Maria de Lourdes, naquela época. Lembro muito bem, eu suplente de vereador, eu fui convidado a assumir a Câmara naquele período da cassação do ex-prefeito Valdarico Reis. Achei um absurdo quando fui convidado, naquele momento, a assumir a cadeira de vereador no lugar daquela época, a vereadora Dona Maria. Porque teve tanto tempo, justamente naquele momento da cassação de Valdarico, foi que eu fui convidado para sentar, para assumir a cadeira. E que o objeto seria que eu fosse votar, naquele momento, no sentido da cassação do ex-prefeito Valdarico Reis. Trago a baila a isso, para que a gente possa ampliar o raciocínio e a visão. Porque o passado serve para o hoje e para o amanhã. Quem disse que não, está enganado. Naquele momento eu parei, refleti, elaborei, formalizei um documento e abdiquei de assumir o mandato de vereador, naquele momento. Porque não caberia a mim vir para aqui julgar daquilo que eu não conhecia. Daquilo que... Eu não tinha elementos comprobatórios, eu não tinha o conhecimento de causa. Isso significa responsabilidade e compromisso com aqueles que votaram comigo e com a sociedade. Naquele momento, eu abdiquei de assumir o cargo. Quem assumiu foi o ex-vereador suplente nosso do Tribunal de Contas, Edson Silva. Esse vereador, doutor Edson Silva, assumiu a cadeira e na condição de vereador exerceu. E eu não fui assumir. Trago isso, porque nós temos que ter muita responsabilidade por tudo aquilo que a gente fala, por tudo aquilo que a gente faz. Tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente faz. Eu tive, desde aquela época, iniciante, eu tive esse tipo de preocupação. Portanto, seu presidente, eu quero, nesse momento, dizer que tudo o que está acontecendo hoje no mundo, ele é produto do desamor. A humanidade vive um desamor terrível a cada dia. O desamor é crescente porque eu, o Estado é laico, eu posso dizer, expressar aquilo que creio. Eu creio em Deus, Criador e Formador de todas as coisas e creio em Cristo como o único e suficiente Salvador. Tenho esse direito. O Estado é laico e eu expresso o que creio. A humanidade vive dessa forma desiludida porque o desamor é gigantesco. Ele é tão exacerbado e crescente a cada dia que as pessoas não medem as consequências daquilo que faz e daquilo que fala. A Bíblia, se você começar a ler, segundo Timóteo 3, fala como o homem ficaria hoje. E é isso que nós estamos vivenciando. Nós estamos vivenciando tempos difíceis, onde as pessoas elegem o poder aquisitivo financeiro como centro de tudo e de todas as coisas. Senhor presidente, eu quero, nesse momento, dizer a essa casa de que esse vereador de terceiro mandato, que para mim é como se fosse o primeiro, nós iremos continuar vencedores. Nós nunca perdemos batalha. Nunca perdi nenhuma batalha, nenhuma guerra. Quando fui suplente de vereador, seu presidente, muito obrigado vereador Tadeu e o vereador Ivo, então eu tenho mais dez minutos. Cinco minutos. Mais que o Fabrício. Cinco minutos. Quando o suplente de vereador... Dez minutos o vereador tem. Eu nunca pensei nem idealizei em puxar tapete de vereador nenhum. Sabe por quê? Eleição se ganha nas urnas, meus amigos. Eleição se ganha nas urnas. Eleição tem que ganhar nas urnas. Ali que decide. Ali quando o resultado sai, o TRE determina. Você está eleito, depois que você toma posse, você assume o cargo formalmente. E agora... Eu trago a mensagem para a turma derrotada nas urnas. Paciência. Paciência, porque aqui não funciona assim, não. Quem disse que funciona assim? Funciona assim, não. Funciona assim, não. Talvez essa aula do direito ou as informações, as orientações jurídicas, talvez estão sendo mal dadas. Esqueceram algumas aulas? Funciona assim, não. Tem que ganhar nas urnas. Eu não tenho a capacidade de caçar soberania popular. Quem sou eu, senhor presidente? O povo é soberano e o poder emana do povo. Nenhum vereador desse foi eleito por mim. Nenhum. Foi eleito pelo povo, aquele que detém o poder e aquele que paga o salário de todos nós. Senhor presidente, eu quero, nesse momento, dizer também que sou solidário a todos aqueles que foram presidentes dessa casa e de que também sofreram aquilo que sofro hoje. Que eu tenho estrutura para aguentar, para suportar tudo o que venha. Eu não estou sentado ali por acaso não, porque achei bonito os outros serem não. Eu busquei me preparar para ser. Isso é bom. Não é por acaso. Por acaso você fica doido. Por acaso você treme. Por acaso você não dorme. Tenho uma alegria muito grande em ser parlamentar do município que amo, do município que nasci, do município que crio meus filhos e que invisto a minha vida. Quero, seu presidente, agradecer a todos que me concederam. E essa mensagem que trouxe sobre a inveja é um mal, é maligno isso. Só tem um tratamento. Vereador Lucas Paiva não pode tratar o problema do invejoso. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Vereador Jefferson também não. Vereador Tadeu também não. Abraão. Nós não temos conserto. Nenhum de nós podemos tratar. Mas eu trago uma receita boa. Para tratar. Para tratar. O sangue do Senhor Jesus Cristo que repreenda este mal. Muito obrigado, seu presidente. Vereador Gil Gomes.